Ora, boas a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Foodpad Extra com o Feroz. Boa tarde. Olá, Diogo. Desta vez vou ganhar, só para avisar. Brasil e Portugal, eu acho que ganho a Portugal. Sim, mas, com licença... Olha aí, awkward moment. Hoje o episódio é sobre o Messi, e o Messi apenas. É ver quem sabe mais sobre o Messi. Ou seja, vamos ter uma pergunta e depois vamos ter também três respostas possíveis. Mas eu vou vos ler a pergunta, porque isto está em inglês, para vocês aí em casa também saberem quem não pesca tanto dos Englishes of the JJ Bosses, in the Knights of the Cities, in the Studios of the Foodpaddies. Let's go, vamos para o desafio. Quanto é que tu achas que sabes sobre o Messi? Sei muito, sei muito, sei muito. Ok, que ano é que o Messi nasceu? Resposta C, 1986. Será? Tenho certeza? Tenho. 86, ele teria 36 anos. É, é 86. É 86. 87, ganhei para mim! Quão alto é o Messi? 1,74. 1,74. Eu disse B, tu disseste primeiro. 72. Disseste primeiro. Disseste primeiro ou não? Disse depois, disse depois de ti. Então pronto, erramos os dois. É para mim. Mas é ponto para ti, vá. Qual é que foi a camisola com que o Messi se estreou? 30! No Barcelona. 30, 30, 30. Para mim é isto. Tenho, tenho, tenho. Será que foi por isso que foi a do PSG também? Exatamente. 3,1 para ti. 2,1. Qual é que foi o ano da estreia profissional do Messi pelo Barcelona? 2005. Será? 2005? 2004, ponto para mim! Let's go! Em que... Não, qual é o nome do meio do Messi? Matias. Matias? Tenho certeza? Já está a marcar o ponto, eu tenho certeza. Será? Será que é Matias? Por acaso, eu acho que é André. Ah! Perdeu! 3,2 para mim. Quantos... 8! Ah! Quantos balões de ouro tem o S? Eu nem tinha lido! Ora, ponto para mim. 3,2. Ou não? 4,2. 4,2. Ora bem, agora Messi. C, C, C. Foi primeiro. Primeiro. Barcelona, Paris, Inter, Miami. Isto é a transferência certa de Messi, não é? Exatamente. Da carreira. Vamos lá. Quantas UEFA Champions League tem Messi? 3! 5,5. 3? Não, tem 3! Tem 4! 5 é o Real Madrid. 5 é o Real Madrid que o Ronaldo ganhou. Tem 4! O Messi tem 4! O Messi tem 3 ou 4? O Messi tem 4! 4, B. Para ti. 3, 5. Confundi-me com o Ronaldo. Em que ano ganhou a Copa América? 2021! 2021! E 1, está certo. 2021, resposta C. Copa América, que o Messi ganhou. Ok, vamos lá. C, 21. Está certo. Vamos. 6,3. Ok. Messi marcou contra o Inter de Milão, sim ou não? Marcou. Marcou. Marcou? Marcou. Não marcou. Não marcou. Ponto para os tempos. 7,3. Quem é mais alto, Messi ou Maradona? O Messi é mais alto. Será? O Messi é mais alto. Está certo. 4,7. Vou eu na frente. Qual é o segundo apelido do Messi? B. B, 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 B. Não é Mancini. Tem que ser Cucitini. Cucitini. 8,4. Petrucci é a guitarra, rapaz. Quantas UEFA Super Cups tem o Messi? 3, 4 ou 5. Eu vou para 3. 3 no A. Vamos lá ver se eu estou certo ou não. Mas eu acho que é 3. 4 seria muito. porque tinha 9,4. Bora. O Messi jogou 3 Copas do Mundo. 4. Mundiais? 3? Eu vou dizer 3. E fui primeiro. Se eu errar, é teu. Vamos ver. 5. Claro, erramos os dois, mas o ponto é teu. O Messi marcou contra o Chelsea. Não. Não? Marcou. Marcou. Ponto para mim. 10,5. 30. Fui a primeira. 6,10. 6,10 aqui. O número do Messi no PSG. Ok. O EFOROPL. Zero. Zero. Eu só jogava Champions no Barcelona, né? Tempos de glória. Ah, que as gordas. Ai, ai. Ponto para o Fros. Está 7,10 neste momento. Está mais ruim e deste. Bora. Próxima pergunta. Primeiro bolador. O 2008. Eu fui primeiro. Eu não sei. 2008. Vamos ver. Isto tem que ir a VAR, pá. Primeiro bolador do Messi. Vencida. Mas foi. 2009 para mim. Ui, ui. O que é? Ronaldo. Ronaldo. Mais velho é Ronaldo. Eu não vi a pergunta. Mais velho é Ronaldo. Bora. Siga. Não vi a pergunta, meu. Ui. Qual é que foi a época desta camisola? Ui. Difícil. 2016, 2017. Ok. Vamos lá ver se acertaste. Erraste. Ponto para os teves. 12, 8. Espanhol, espanhol, espanhol. Messi é a segunda na cidade espanhola. Tiveram que lhe dar para não contar como estrangeiro. Fizeram o mesmo com o Ronaldinho, que também é espanhol. Bora. Certo. Próxima. Quantas FIFA Club World Cups, troféus, 13. 3. Ganhou 3 vezes o Mundial de Clubes. Certo. 14, 8. 14, 8. Quais são os nomes dos filhos? Ai, é bem. Esta é uma para ti, pá. Resposta A. Eu também acho que é Tiago, Mateu e Ciro. Eu acho que é. Vamos ver se acertaste. É que há um que é Mateu, pelo menos. Acertaste. 9, 14. Vou eu na frente. Primeira Copa do Mundo com a Argentina. B. Resposta B. Resposta B. 2006. Eu vou dizer 2010, mas foste o primeiro. Mas eu acho que é 2010. Ok. Certo. Sou eu. 91. É 91 ou 90? Eu já não me lembro. É 91. Carta do Messi no UFC. Não, não. É 90. É 90, acho. É 90. É 90. Vamos. 15, 10. Bora. Mais uma. Ui, isto é a marca do Messi. É o C. C, 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 C. Messi, não é? Espera. É que parece ser o L e o M. Lionel Messi. Faz sentido. Eu acho que é o C. Eu não faço ideia desta. Não? Isto é a marca do Messi. Quantas ligas ganhou com o Barcelona? 9. 9? Acho que não foi mais que 9. Não sei. 10. Ponto para os teves. 16, 11. Ui, quem é o mais velho? Messi é mais velho. Messi é mais velho. Também acho que sim. Acho que o Dani Ross é 34. Mais. Pois. Ponto para mim. 17, 11. Que ano foi a debut para o PSG? 2022. 21. Ele teve duas épocas. Foi 21. Covid. Ainda final de Covid. Os casos. Quem é? 21. É para mim. Ok. Quantas diferentes ligas no Titles ganhou o PSG? 2. Ia. Ganharam as duas, não é? Eu acho que sim. Bem. Ou não. Espera lá. Vamos ver. Uma não foi. Foi a 2, ia. Ok. 13, 17 neste momento. Quantos golos marcou em 2022 na Copa do Mundo? Eu vou para 5. Vais 5? Eu acho que são 6 porque tem penaltis. Também é bem velho. Eu acho que são 6, mas vamos ver. Seste 5? Seste 5. Estás errado. 18, 13. Quantos golos marcou pelo PSG? Eu vou escutar uma só para ajudar. 32. Ok? 32. No caso ia para 35. Vou escutar 32. Vamos ver se eu acerto ou não. Ia para 35. Está certo. 19, 13 para os estervos. Quem é mais alto? Pedri ou Messi? É o Pedri. Pedri mais alto? Acho que... Gostou ali a banana? Não dá para ver muito. É o Pedri. Pedri. 14, 19. Ok. Aria. Antonella. Antonella. O nome da mulher do Messi. Vamos embora. 20, 14. Está certo. Está certo sim, senhor. Mas se for a mulher do Gout? Georgina. Fui. Receba. Quantas Copa del Reis ganhou o Messi com o Barcelona? 6, 5 ou 7? 5. Tens que arriscar, não é? 7. Ponto para os teus. 21, 14. Última. Quantos golos marcou na final do Qatar? 1. 1 golo. Eu disse primeiro. 1. Vamos ver. Eu não sei. Tínhamos de conferir esta. A verdade é que está 21, 14. Mesmo que eu perdesse, ganharia. Mas fica para vocês aí. Digam-nos nos comentários quantos golos marcou o Messi na final do Mundial no Qatar 2022. Mais um joguinho. Bom jogo. 21, 14. Afinal, sei mais sobre o Messi e com o Frois. Vamos ver se encontramos um do Ronaldo para fazer o vídeo. Gostava. Gostava muito. Porque quando vimos este, ele disse. Ei, estou do Ronaldo. Onde é que está o Ronaldo? Vamos esperar que saia. Malta, deixem o like. Subscrevam. E comentem bastante. Sigam o Frois nas redes sociais. Gonçalo Frois. Everywheres in the Worlds of the Nights. E é isso. Até o próximo episódio e um grande abraço. Até já.